Eu vou de greca, vou com certeza, é o amor pela cidade, é Curitiba que beleza Eu falei tudo que funciona aqui é do tempo do senhor Vou botar tudo pra funcionar, meu Deus Curitiba, quero greca 33 Você me diz, eu vou de greca Vou ver a nossa gente lá pelas bandas da matriz Eu vou de greca, ninguém se lembra Eu vou até cedo Obrigado Eu sou professora, tô gostando como tem, na prefeitura Serão bem tratadas Eu vou de greca, agora é sua vez Para a nossa Curitiba, quero greca 33